Vai, se inscreve e se embora meus nobres Meu mano, eu tô ficando biruta Mano, não acabam as músicas Do Tesla e do Do Beuze... Não sei Acho que é o Beuze... Nossa, não lembro Caralho, cara, quanta música do Tesla São infinitas, cara, são infinitas Não acabam, não acabam, meu pai amado Tudo bem, mano, sendo uma música boa A gente até supera, né, mano? Só que eu já vou ver Essa música como... Puto, mano Porque não aguento mais música do Tesla, velho Porra, velho, já morreu, velho Já perdeu, a depressão já consumiu Simbora, ciência Do Enigmazão As leis da física São de fato São as coisas mais lindas Energia, luz e rádio Alguém teve que criar Dizem louco Enigmático Falam que isso é magia Então de novo eu vou explicar Não, 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 não Se da energia se elevar Ilumina a terra Filho da luz Entra na batalha Nikola Tesla Evolução Não percebeu Vindo os outros Eu sou Nesse lugar Eu sou eu Sinta Oh Não, 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 não Isso é ciência É verdade, eu parei pra pensar Tipo A Valkyria é a arma do cara, certo? Certo, o Adão lá pegou a Valkyria Ela é o punhozinho Mas eu achei que o Tesla tinha construído Tipo, a máquina O que a Valkyria fez? Tipo, a arma do Tesla não é a armadura que ele construiu? Então, tipo, ele já tinha tudo Será que é porque, tipo Eu acho que, a minha teoria É porque mesmo sendo uma arma que ele construiu Não ia conseguir ferir ele Daí a Valkyria entrou na armadura Permitindo que os ataques dele pudessem fazer dano Essa é o meu chute Porque senão a Valkyria não ia fazer porra nenhuma Porque ou ela criava a armadura Ou ela não fazia nada O que é que é que é que é que ele construiu? Tipo, a valkyria é uma arma Você quer destruir os humanos Mas tem algo que não tá assimilando Os trouxos de sabedoria Escuto que deixamos O movimento é um futuro E com isso nós avançamos Toda a ação Tem relação Que quebrou o chão A vibração Acho melhor se apressar a atenção Eu ataco o rei, ou tanto atenção Se se defender com o escoo não tem limites, amigão caralho, a economia é fudida um pouquinho meu amigo, meu amigo bolsonarista passa, passa imediatamente mas mano, eu não voltei ninguém eu tô cagando passa o L imediatamente filha da puta eu tô cagando você, você, você eu tô cagando aqui profissional cruz Ah, mano. Definitivamente, esse refrão pra mim não deu. Esse refrão pra mim não deu. Não deu. E agora, meu irmão? Mamou-lhe. Temporariamente. Isso foi muito foda. Isso foi foda. Foi de meio. Vamos evoluir. Você que não pode ir. Você que não pode ir. Você que não pode ir. Porque você sacou que comprou. Pensei. Pra que não desistir. É que pra Nicolás. A mano. Podia muito ter ganhado, velho. Podia muito. Coraços. Não dá pra mim. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Um 6. Um 6. Um 6. Um 6. Um 6. Um 6. Foi o primeiro refrão. Refrão não. Primeira letra. Foi da horinha. A segunda foi muito foda. E é isso, mano. E é isso. Um 6 pra mim tá de ótimo tamanho. Tá ligado? Não me matem, fãs dessa música. E tamo junto. E até a próxima, sonfrades. Tchau, mano.